Em Zack Snyder Justice League, a gente vai ter o retorno de um personagem muito marcante pra gente. E o que eu vou falar aqui não é um spoiler, já que há anos atrás o Zack Snyder já tinha falado que esse personagem estaria presente no filme da Liga da Justiça. Mas eu não vou falar aqui, mas sim eu vou te dizer que a Marta não é quem ela diz ser. Não é a mãe do Superman, mas sim algo diferente. E fica aqui comigo nesse vídeo que você vai descobrir quem é a Marta no filme Zack Snyder Justice League. Fala, jovem herói! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e olha, se você não quer spoiler sobre Zack Snyder Justice League, não assiste esse vídeo, beleza? Porque o que eu vou falar aqui não é um spoiler que vai estragar toda a sua experiência com o filme. Já que pra mim isso é algo que já foi até divulgado há muito tempo e que eu tô até mesmo muito ansioso pra poder ver. Eu tô falando da presença de um personagem muito conhecido de todos nós e muito querido, principalmente pra quem assistiu o desenho animado da Liga da Justiça. Então se você tá ficando aqui nesse vídeo, você sabe que você vai ganhar agora um grande, talvez um grande spoiler. Mas assim, eu vou te provar que não é de fato um spoiler, porque isso já tinha sido vazado há muito tempo, até mesmo pelo diretor de Liga da Justiça. Vou te falar que o Ajax, o caçador de Marte, vai estar presente no filme Zack Snyder Justice League. Vou te explicar por que ele vai estar presente e por que ele não mostrou antes que ele estaria no universo da DC Comics. Por que ele guardou as sete chaves, o seu segredo. Fica aqui comigo nesse vídeo, você vai entender tudo. Vamos começar falando da cena onde seremos introduzidos a presença do Ajax, o caçador de Marte. A Lois Lane vai chegar pra falar com a mãe do Superman, a Martha Kent, e logo depois deles conversarem, simplesmente a Martha Kent vai se transformar, e vai deixar de ser a Martha para virar algo mais. Foi liberada pela DC Comics até mesmo uma das fotos que mostra essa transformação no visual da Martha Kent, com ela tendo os olhos vermelhos. Grava esses olhos, porque os olhos vermelhos são uma marca das transformações feitas pelo caçador de Marte, que também tem, entre várias habilidades, a habilidade de ser um metamorfo. Ele pode mudar a sua aparência e se tornar parecido com quem ele desejar. Ele é um shapeshifting ao maior estilo da mística dos X-Men. E o Ajax vai utilizar esse poder pra várias coisas. E em várias produções ele utiliza essa habilidade. Como, por exemplo, na minha história favorita de Liga da Justiça, Liga da Justiça, A Nova Fronteira, que ele utiliza essa habilidade pra conseguir se disfarçar e tentar viver uma vida normal entre os seres humanos. Vou agora falar pra você sobre como que ele vai ser introduzido no filme, já que a gente vai ter o visual completo do caçador de Marte no filme Zack Snyder, Justice League. Há uns anos atrás, o Zack Snyder fez uma live, e nessa live ele revelou que o caçador de Marte estaria presente no seu filme. E olha, mais do que isso, ele revelou que o caçador de Marte teria o visual idêntico ao que a gente vê nos quadrinhos, com a sua aparência inteira como um marciano. Eu gosto muito do Ajax, mas eu acho mais legal ainda o visual dele, já que eu acho muito maneiro a tonalidade e as várias cores utilizadas na sua armadura. E eu gosto muito quando as produções tentam adaptar o Ajax. E uma das produções recentes que a gente viu o Ajax sendo adaptado foi simplesmente a série da Super Gal, uma série que eu curti bastante, ver o visual do Ajax, que é um personagem que eu gosto muito. No universo da DC Comics, do filme Zack Snyder, Justice League, na realidade, o Ajax já vai estar na Terra há muito tempo. E ele vai ser aquele general que a gente viu no filme Man of Steel, que tá ali comandando toda uma base poderosa dos Estados Unidos para tentar fazer frente às forças do General Zod. E isso que eu acho estranho. Por que ele, na realidade, já estaria no universo da DC Comics quase que desde o início e não se manifestou quando a Terra tava sendo brutalmente massacrada pelo General Zod e porque ele também não se manifestou quando o Doomsday tava lá acabando com a cidade toda e até mesmo fazendo com que o Batman e o Superman deixassem suas diferenças de lado e lutassem em conjunto contra uma ameaça em comum. E parece que agora a gente conseguiu realmente entender por que ele fez isso. No filme do Man of Steel, o Ajax não vai mostrar quem ele é porque ele tá com medo, já que ele tá vendo que toda a humanidade tá contra o Superman. Mas quando chegar o filme do BVS, ele vai ver que logo depois do Superman morrer, a humanidade toda tava com um herói e tava ali apoiando ele e queria até mesmo seu retorno. E o reconhecem, o Superman, como seu grande salvador. Então é por conta disso que o Caçador de Marte vai se motivar pra tentar voltar e ser um grande super-herói. Ele vai revelar sua identidade e pode ser até mesmo que ele ajude os heróis na batalha final. Um outro motivo que ele também vai retornar é quando ele vê que um homem comum, o Batman, liberta de suas diferenças e ajuda a ressuscitar um alienígena. Ele vê que ele não é uma pessoa livre de qualquer defeito e ele se redime da sua culpa de ter causado a morte do Superman, de ter ido contra o Superman para tentar trazer o seu amigo de volta. E isso vai dar ali uma inspiração pra que o Caçador de Marte veja o quanto ele depende e o quanto ele quer mesmo ver o retorno do Homem de Aço. E se você ficou esse vídeo todo se perguntando por que eu chamo o Caçador de Marte de Ajax, é porque eu era criança e via muito o desenho da Liga da Justiça. E eu adorava o nome dele, eu achava muito legal, o Ajax. E aí quando eu cheguei e fui descobrindo os quadrinhos, eu descobri que ele nunca foi chamado de Ajax, sempre foi Caçador de Marte. E foi só uma tentativa do desenho de encurtar a tradução. Realmente não entendo como Martin Mahunter pode soar melhor no desenho como Ajax. Mas tudo bem, beleza. Ajax é o nome que eu guardei até hoje e que volta e meia eu chamo o Caçador de Marte. É isso, jovem herói. Obrigado por assistir até aqui. Você pode assistir esse outro vídeo em que eu falei sobre Zack Snyder e Justice League clicando nesse card aqui na sua tela, já que essa é a Semana Nerd. A gente vai ter vídeo no canal sobre Falcão e Soldado Invernal e também vamos ter vários vídeos sobre Zack Snyder e Justice League. Clica aqui que você vai ser redirecionado para outro vídeo. Não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e a gente se vê na próxima. Um duplo H pra você e um escatapleste.